Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos. Meu nome é Sidney e neste módulo abordaremos sobre o Pronatec. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, foi criado pelo Governo Federal em 2011, por meio da Lei 12.513 de 2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país. O Pronatec busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda. De 2011 a 2014, por meio do Pronatec, foram realizadas mais de 8.1 milhões de matrículas, entre cursos técnicos e de qualificação profissional, em mais de 4.300 municípios, e em 2015 foram 1.3 milhão de matrículas. Quais são os objetivos do Pronatec? Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica, de nível médio, presencial e à distância, e de cursos e programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. Fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação profissional e tecnológica, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público por meio da articulação com a educação profissional, ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores por meio do incremento da formação e qualificação profissional, estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, e por fim, estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda. Quais são os públicos do Pronatec? Atender prioritariamente os estudantes de ensino médio e da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos, trabalhadores, beneficiários dos programas federais de transferência de renda, e estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou instituição privada, na condição de bolsista integral. Quais instituições são ofertantes do Pronatec? No âmbito da Bolsa Formação, os cursos são ofertados pelas seguintes instituições. As instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as instituições públicas das redes estaduais, distrital e municipais e fundações públicas, principalmente dedicadas à educação profissional e tecnológica, as instituições dos serviços nacionais de aprendizagem, as instituições de ensino superior, as instituições de ensino privadas e de educação profissional técnica de nível médio devidamente habilitadas pelo MEC. O candidato que não tenha determinado o ensino médio pode participar do programa dependerá dos critérios e condições de ingresso no programa. Alguns aceitam a possibilidade de você estar ainda no ensino médio e participar dos programas, outros que dependem da sua finalização do ensino médio. Já concluiu o ensino médio. Posso fazer os cursos na modalidade concomitante, ou seja, em conjunto, ou integrada. Ou seja, uma coisa só. A educação profissional técnica de nível médio abrange os seguintes cursos. Técnica na forma subsequente, ou seja, depois, para quem concluiu o ensino médio. Técnico na forma concomitante, em conjunto, para quem está matriculado no ensino médio. E técnico na forma integrada, para quem concluiu o ensino fundamental. E o estudante pode fazer apenas um curso técnico subsequente, não sendo possível a ele cursar o concomitante ou integrado. Ou seja, ele pode fazer apenas um curso subsequente, depois, e não será possível fazer a forma concomitante, em conjunto, ou integrado. O integrado seria você fazer o ensino médio em conjunto com o curso técnico. Pessoas que já concluíram o ensino médio podem participar do Pronatec? Sim, na modalidade de Bolsa Formação do Trabalhador. Quem já fez algum curso do Pronatec, poderá se matricular novamente? Sim, até três matrículas ao ano em cursos ofertados por intermédio da Bolsa Formação, sendo uma matrícula em cursos técnicos. Qual a diferença entre cursos técnicos e cursos de qualificação profissional? Os cursos de formação inicial e continuada, FIC, ou qualificação profissional, são cursos que têm como foco uma formação específica. A carga mínima de 160 horas e duração média de 200 horas, cerca de três meses, a caso em que se exige o ensino médio completo. Já a formação no ensino técnico é voltada para a compreensão dos processos de melhoria contínua nos setores de produção e serviços, além de capacitar os estudantes ao emprego de novas técnicas e tecnologias no trabalho. A carga horária varia entre 800 a 1.200 horas e a duração média é de um ano e meio a dois anos. Para acesso, é necessário estar matriculado ou ter concluído o ensino médio. Correta a cobrança de valores por instituições ofertantes do Pronatec? É proibida a cobrança aos estudantes de qualquer taxa, mensalidade, contribuições ou qualquer outro valor pela oferta do curso. O aluno do Pronatec tem livre acesso à infraestrutura da instituição ofertante? Sim, como se fosse um aluno qualquer desta instituição. Minha página é www.unakeni.com.br Avaliem, me sigam, comentem, estou à disposição para eventuais dúvidas e críticas construtivas. Bons estudos e até a próxima aula.